oi pessoal e tudo bom com vocês hoje vou fazer uma sobremesa de limão ela vai apenas três ingredientes bem simples e fácil compensar muito se fazer na casa de vocês olha só como que é bem rápido aqui ó eu vou precisar primeiro vou colocar aqui uma caixa de leite condensado em seguida já vou precisar aqui de uma caixa de creme de leite e vou pegar três suco de três limões espremido tá pode proporcionar aí dentro e eu vou estar misturando que o limão vai fazer endurecer essa nossa sobremesa e olha só prontinho já misturei aqui o nosso limão está vendo a consistência que fica bem mais cremosa agora eu vou estar montando aqui a nossa sobremesa tá pegando aqui outro recipiente e vou estar usando essa bolacha aqui ó de chocolate negresco tá vendo essa bolacha que é top demais então o que que a gente vai fazer eu vou fazer uma camadinha do nosso creme aqui ó não precisa ser muito eu vou estar pegando a nossa bolacha assim e aqui no próximo pacote eu vou picotar elas desse jeito assim eu vou dar uma amassada nelas então amassou bem aí elas vão estar jogando um pouco aqui por cima vou fazer mais uma camada aqui ó vou jogar o restante da nossa bolacha e vou jogar o restante do nosso creme também então terminou de montar aí a sua sobremesa só levar na geladeira por mais ou menos em umas duas a três horinhas para essa sobremesa aqui ficar bem gelada e já já eu mostro para vocês como que vai ficar a consistência dela tá e olha só nossa receitinha já tá pronta olha a consistência que fica ó fica muito cremosa espero que vocês gostem da receitinha de hoje fique com deus e até o próximo vídeo tchau tchau